Para ajudar no aprendizado de estudantes e profissionais da área de medicina, as instituições de ensino superior estão utilizando tecnologia de alta resolução de imagens pela internet, por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma cirurgia do coração realizada em Natal foi acompanhada em tempo real por estudantes de outras cidades do país. Na área de educação, a tecnologia de alta resolução já está sendo utilizada para o ensino da medicina. Uma cirurgia realizada no Hospital Universitário de Natal, no Rio Grande do Norte, foi transmitida em tempo real, em alta resolução, para estudantes e médicos de outras cidades do país. Os cirurgias, procedimentos cirúrgicos que são capturados em pontos e transmitidos para outros, o que lhe propicia um conjunto de educação continuada, ou seja, as novas técnicas que estão sendo desenvolvidas em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, você agora consegue transmitir para as extremidades do país que não têm acesso a essa informação. As inovações tecnológicas produzidas pela rede ao longo de três anos estão sendo discutidas por especialistas em tecnologia da informação aqui em Brasília, no 14º workshop RNP. Entre os assuntos em pauta no encontro está sendo a visualização de conteúdos em alta definição, o chamado 4K. Já tem três anos que nós estamos investindo nesse desenvolvimento, ao todo, somando o custo dos três projetos, passou um pouco de um milhão de reais já. A grande diferencial aqui é que nós estamos conseguindo desenvolver uma tecnologia muito mais barata em comparação com outras soluções que já existem, e soluções que existem em poucos países do mundo. Aqui nesse espaço, o Ministério da Ciência e Tecnologia mostra o que o país vem desenvolvendo em tecnologia da informação, a serviço da saúde, educação e cultura. A rede nacional de ensino e pesquisa ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação é pioneira no acesso à internet no Brasil. Hoje mantém a rede ótica nacional acadêmica de alto desempenho, com mais de 800 instituições conectadas. São cerca de 3 milhões e meio de usuários que utilizam redes avançadas de comunicação para integrar o sistema de ciência, tecnologia, educação superior, saúde e cultura. O encontro da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa termina amanhã, aqui em Brasília.